Música Pires Alari, uma honra nós recebermos você aqui na nossa casa, uma universidade recente, estamos com um ano de criação, Zé Carlos, muito obrigado, acho que é importante os nossos jovens presenciarem o trabalho de vocês, Maria Rita, muito obrigado pela presença de vocês, como eu disse, nós, também o Orlando, que está aqui na mesa junto conosco, obrigado pelo apoio que tem dado à comissão. Bem, então eu, como universidade, não poderia externar, deixar muito claro a gratidão que nós, enquanto instituição, temos a vocês nesse serviço que estão prestando à nação. Eu tenho a convicção que é um serviço que se presta à ação, que envolve dificuldades, envolve um esforço muito grande, mas é que ele tem sido até o momento, e nós temos acompanhado um exercito pela capacidade que os senhores têm tido pelo cuidado de confrontar fontes, fazer esse processo de confrontação de fontes, ouvir várias fontes, cotejar documentos, no sentido de localizar a verdade. E isso é um trabalho que existe uma grande seriedade, de forma que nós possamos, eventualmente, ter a firmeza de apurar os eventos, indicar aqueles que estão envolvidos e reconstruir a verdade em um conjunto de fatos que foram discutidos da nação, maquiados da nação ou negados à nação. Então, eu queria, em nome da necessidade, parabenizar e agradecer vocês terem escolhido a nossa casa para fazer essa audiência pública. Pedro, se eu posso chamá-lo, nós, apesar de uma universidade recente, já vamos continuar o trabalho de vocês. Nós temos criados, já este ano, dois cursos de História, em grande medida. Nós só temos sentido ser uma universidade com um curso de História, se esse curso de História for bastante capaz de refletir sobre a História Regional. E, como o Zé Carlos já adiantou, aqui a região, na sua história recente, conviveu com esses eventos e que nós temos que apurar, avançar. Então, está aqui um dos coordenadores do curso, o Janaílson, que é um professor novo, mas que vai trabalhar junto, em alguma medida, com esse exemplo. que a apuração envolve um rigor muito grande, um rigor, uma seriedade muito grande. Não basta uma pessoa dizer o que aconteceu, a necessidade de se confrontar a eventos, se confrontar fontes, buscar uma verdade. Então, em grande medida, em alguma medida, esse serviço que a comissão está prestando à nação, modestamente, nós pretendemos contribuir com os nossos estudantes de História, que já são aqui, em Maramá, com a edição 40, em Chiguara. Então, isso nos dá muito orgulho. São jovens alunos que já vão ter material que se divulgasse sobre o que vocês estão produzindo. E uma outra iniciativa que nós gostaríamos de oferecer para a sociedade, além desses dois cursos de História que nós já estamos iniciando, vamos mantê-los. Estamos, inclusive, discutindo com a Comissão Pastoral da Terra, que tem um acervo riquíssimo. Nós estamos discutindo bem quanto curso de História, a possibilidade de nós digitalizarmos e construímos motores de busca, porque muitos desses materiais são materiais manuscritos, que podem ajudar a elucidar elementos da História, vinculados ou não à violação de direitos humanos, mas que possam ampliar a clareza dos eventos aqui acontecidos. E uma outra ação que nós pretendemos fazer enquanto instituição, é a nossa instituição da Unicef Unifesto, converter a Casa Azula em um museu. Acho que seria muito importante, nós temos a disposição de quanto universidade, que essa Casa Azula seja tomada como patrimônio de História, tenha sua relevância histórica e negável, que a gente possa, dali, organizar um museu em nossa disposição, colocar a estrutura, o orçamento, para que a Casa Azul seja um memorial aos erros que a nação perpetrou contra os seus cidadãos, para que nós tenhamos viva essa lembrança. E nós, enquanto universidade, estamos dispostos a assumir a gestão desse museu. Sabemos que não é uma iniciativa fácil, que envolve um conjunto de termos burocráticos, mas o próprio trabalho que vocês estão desenvolvendo amplia e indica a dimensão e a importância da Casa Azul como um marco, um marco simbólico desse período e também de como uma nação tem que manter vivas as suas lembranças para que nós possamos aprender com o passado, evitar que erros, como os que foram cometidos pelo Estado Nacional, não se repito. Então, eu queria, em nome da universidade, agradecer a vocês por esse serviço que está sendo prestado na ação e já, nisso adiantando, o trabalho de vocês vai ser prosseguido. Espero, com o mesmo rigor, com a mesma capacidade, com a mesma honestidade que vocês estão fazendo com jovens acadêmicos de história e também, quero deixar clara essa manifestação de nós estarmos, prosseguimento do trabalho de vocês também, estabelecendo ali na Casa Azul o consultor. Muito obrigado a vocês pela presença, sobretudo, em nome da universidade, muito obrigado ao serviço que vocês estão prestando à nação e à nossa região, buscando reconstruir a verdade sobre esse período que efetivamente houve o cerceamento de direitos às liberdades individuais e houve, mais gravemente que isso, a tortura e a morte de cidadãos que defendiam os seus pontos de vista contrários aos interesses de vista dos governos militares. Muito obrigado, parabéns, é uma honra estar com vocês aqui. Obrigada.